E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre a Showcase que teve hoje do Paladins. As mudanças que os devs mostraram pra gente, eu vou adiantar pra vocês. Fiquei bem decepcionado. Pra começar nas mudanças, a gente tem mudanças nas lendárias do suporte. Apenas o Pipe, a Furo e o Grock vão receber essas mudanças. O que acontece falando resumidamente? Além da lendária, eles vão ter uma passiva. A passiva vai aumentar ou o dano, ou a cura, ou o dano e a cura junto. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo separado explicando em detalhes. Fora isso, tivemos uma mudança em 4 itens. O Guardião foi bufado, Eliminações foi nerfado e, na minha opinião, foi nerfado de forma equivocada. Sim, eu sei que a eliminação estava forte, sei que era um item meta, eu aumentaria o preço dele. A montaria foi nerfada, eu já vou explicar o porquê. E a agilidade também foi bufada. A agilidade passou de 7% para 10%. Eles não informaram se vão mudar o preço, mas se não mudar, vai ser um item praticamente obrigatório. Que agora no nível 3 vai dar 30% de move speed. Agora eu vou falar sobre uma das maiores polêmicas desse patch. Agora será possível você montar no cavalo mais de uma vez, sem precisar morrer no meio da partida. Você aperta shift, sai do cavalo, espera 3 segundos, já pode apertar shift e entrar no cavalo de novo. Eu sou particularmente, absolutamente contra essa mudança, porque eu acho que vai dar mobilidades para o personagem que a mobilidade não é o forte. Eu não acho que nivelar desse jeito seja o ideal, mas comente aí o que vocês acham nos comentários. Enquanto eu estava editando esse vídeo, Thunderbrush acabou de postar no twitter que remontar não será mais possível. Ou seja, a comunidade reclamou e dessa vez eles ouviram. Palmas para a Raireis. Além disso, teve mudança no strafing, sendo sincero com vocês eu não faço a mínima ideia do que seja isso, então eu não vou poder opinar. E a imprecisão no ar removida. Agora qualquer personagem vai, mesmo pulando ou caindo de algum lugar, vai ter a precisão 100%, não vai mais errar tiro por causa disso. Eu não sei o que eu acho sobre isso, eu sou contra, mas eu vi muita gente a favor. Também deixa aí nos comentários. Agora chegamos para a parte de balanceamento. A parte mais frustrante que teve nesse patch. Para começar eles falaram que vão nerfar a Kazumi. Não falaram que nerf vão fazer, se vão tirar o dano dela, se vão diminuir o dano da ult, se vão aumentar o cooldown. Não, eles só falaram que vão nerfar a Kazumi e pronto. Além disso, o Kazumi vai entrar na ranked nesse patch também. Então, vocês que se preparem. Também teve um buff na ING. Agora o clone dela vai curar mais. E na showcase acabou. Foi essas duas mudanças que eles cometeram na showcase. Eu achei muito decepcionante isso, muito decepcionante mesmo. Saindo da parte de balanceamento, entrando na parte do jogo. Eles anunciaram o novo modo que todo mundo já sabe. O payload. Só que outra coisa que eles erraram. Eles não mostraram nada do payload. Eles mostraram uma foto e acabou. Eles perderam uma oportunidade. A raiva é complicada. Parece que ele sempre faz errado de propósito. Sempre quer ter menos trabalho possível. Mostraram também o menu novo. Eles mostrando o menu. Durou mais tempo do que eles mostrando o payload. Que não mostrou, né? Foi só uma foto. Mostraram também o passe de batalha. Esse passe de batalha vai vir em duas skins do E-Color. Uma skin Passat e uma skin Pass Series. Se vocês quiserem que eu traga essa skin no canal, vocês deixem nos comentários. E a melhor skin do patch, com certeza, foi a do Pip. Eles anunciaram que a do Pip vai sair como recompensa de Ranked. Ou seja, no mesmo esquema da Willow do ano passado. Ganhando sem Ranked, você libera a skin. Não importa se é ou é, não importa não. Não importa se você ganha sem Ranked. E por fim, eles anunciaram a nova campeã. Nix, a Rainha do Abismo. É uma personagem Tank, com 4800 de vida. Provavelmente vai ser Tank Mid. E as habilidades dela são bem básicas. Se quiser, eu faço um vídeo também sobre ela. Posso aqui no canal. Fora isso, também tem a skin da nova personagem. Três E-Colors, né? A Re-Color dela normal, compra por Gold. A Re-Color de Maestria. E a Re-Color limitada. Que essas também não falaram nada de como vai ser. Pra resgatar essa skin. Ou seja, essa Showcase ficou devendo muita informação. Então foi isso, pessoal. A Showcase foi essa. Na minha opinião, não foi uma boa entrada no ano. Uma boa entrada na Season. Eles começaram muito mal. Mas às vezes é eu que estou errado também. Por criar muita expectativa, né? Enfim. O que vocês acham? Lembrando que se vocês quiserem vídeo sobre o conteúdo do PTS. Deixa aí nos comentários. Eu lerei todos. Beleza, rapaziada? Obrigado pela companhia. Falou!